Música Em 2015 o Senas do Brasil contou com a presença da ministra do desenvolvimento social e combate a fome, Tereza Campelo. Ela veio falar sobre os 12 anos do programa Bolsa Família. Temos hoje muitos meninos do Bolsa Família entrando na universidade, fazendo cursos técnicos, já construindo uma trajetória diferente dos seus pais, que era exatamente o que a gente queria, romper aquele ciclo da pobreza, onde a criança repete, porque não teve escola, porque não teve alimentação, a trajetória dos seus pais. O Senas do Brasil vai ao ar toda quinta-feira às 9 da noite com reprise em horários alternativos na nossa programação. Você também pode acompanhar o programa na nossa página no Youtube. É aqui na IBR, a TV do Governo Federal.